O Júlio é o Júlio. 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 E aí, mano. Tava querendo luar, velho. Dá uma equipada no meu carro. Cê tá aberto lá agora? Ué, vamo lá, mano. Demorou, demorou. Bora lá. Hum, amarelo aqui, por favor. Alguém tira um camara amarelo aqui, por favor. Vamos lá no caro, mano. Mano, pode mandar revocar. Ô, remove essas motas aí que não... Onde é que fica, mano? A sua garagem? Pode ir, pode seguir. Vai lá, vai lá. Lá tem... Lá tem como tirar meu carro, mano. Acho que eu vou ter que pegar o carro aqui primeiro, hein. Mano, é, pega aqui, pega aqui, então, que a gente tá indo pra mecânica lá, só pra dar umas olhadas, né, de... Pra ver como é que tá o carro, se tá alinhado, tudo certinho. De boa. Depois a gente leva ele pra outra nossa mecânica. Demorou, demorou. Deixa eu guardar aqui minha moto. Vamos ver o que eles vão fazer com o carro, né, se realmente dá pros caras tummarem, tá ligado? Vai bem aqui, ó. Pode entrar na garagem, irmão. Demorou, demorou. Onde é que eu deixo? Pode deixar ele no meio mesmo. Que a gente dá uma olhada nele aí. Aí você pode tomar um cafezinho lá em cima, tudo tranquilo, que daqui a pouco eu te falo, certinho, como é que tá. Demorou, demorou. Dá uma mexida, né. Aqui em cima, aqui tem um café? Tem, tem lá, tem lá. Como é que é o nome da moça aqui, que eu não vou ouvir? Essa aqui é a Letty. Ah, Letty. Um prazer, Letty. Prazer Tonhão, hein. Como é que você chama? Tonhão, Tonhão. Tonhão? É prazer, Tonhão. É nóis. Dá uma mexida no carro aí, velho. Vê o que dá pra fazer aí de bom aí. Vamos ver como é que você... Trabalha aí também, tio João? Aham, mano. Tô aqui no corre também, Zé. Pode crer. Os caras tão mexendo ali no carro. Vamos dar uma olhada, né. Vamos ver o que tem no carro aí, velho. Falei que vocês queriam vir no mecânico, né. Vamos ver o que eles vão dar uma mexida aí, velho. Eles tão vendo o alinhamento do carro. Eu tava querendo botar umas paradas, igual aquele carro seu ali, velho. Mano, o seu carro aí é da hora, hein. Mas, pô, já tá equipado aí, né, mano. Tá, peraí. Então, é por isso. É por isso que eu tô aqui, mano. Eu quero ver o que vocês vão fazer com o meu carro aí pra ficar top, cara. Eu quero que meu carro fique diferentão, mano. Ô, João, dá uma olhada ali no porta-malas. Deixa eu olhar aqui. Ó, o porta-malas aqui. Ah, isso passou. Você vai ficar doido, hein. Coloca um somzão aqui. Ah, acabou. É, o somzão aí ia ficar top, hein. Então, dá pra colocar várias coisas nesse carro aqui. Dá pra colocar várias coisas nele aí, velho. Dá, dá pra botar um somzão embaixo. Escapamento doido aí. Eu tô vendo que já tem aqui. Dá pra mudar a roda, botar um turbo. Ah, acho que tem turbo nele, hein, velho. Dá uma olhada. Então, mas aí a gente tem uma espécie de turbo aqui com o nosso sócio, que é no alta mecânica ali, que é um turbo melhor, tá ligado? Que tem na cidade. Ah, pode crer, pode crer. Aí, mano. Ô, rapaziada, vamos lá pro sócio, que é lá na garagem 27. A gente vai lá, porque ele tá com uns turbos novos lá. Mas tem como botar? Eu tô olhando no seu motor lá, no capô do carro, tava com um negócio na bateria, na afiação aqui. Eu sei que agora tá bom. Ah, pode crer. Aí sim. Ô, ô, Tonhão, né? Exatamente, mano. Então, é... Leva... Leva a gente aqui, ou vai entrar no seu carro. Eu vou marcar pra você a garagem do nosso sócio lá. Aí a gente... Eu vou conseguir fazer uma tonagem melhor lá, que ele tem peça importada, entendeu? Ah, tranquilo, velho. Vai lá. Então, marca aí pra mim no GPS, é. Entra aí, entra aí, que eu vou dirigir no carro já, já vejo o que eu posso fazer. Demorou, demorou. Tem como botar um aerofolio ali atrás ali, melhor? Ih, tá, não. Aerofolio é bom, hein, pra dar aquela aerodinâmica ali. Exatamente. É isso que eu quero saber, botar um... Carro voa, carro voa. Essa garagem que eu marquei aí, ó, é do meu sócio, entendeu? Aí, ele tem peça importada lá, no estoque dele. E eu conversei com meus mecânicos ali, eles são indo pra lá. Demorou, demorou. Mas aí, me fala, você comprou o carro usado, o novo... Comprei o usado, cara. O cara falou assim que tinha... Deixado o carro já todo tunado aí pra mim, né? Fez um preço legal aí, velho. Aí eu falei com ele que ia levar no mecânico pra dar uma melhorada no visual. A gente vai dar uma olhada, peraí que eu passei da entrada. De boa. A gente vai dar uma melhorada nele. O cara fez uma cooperzinha, né? O que eu tô vendo aqui, dá pra fazer muita coisa legal nele. Dá pra botar um... Você já tem fumaça no pneu? Que isso fica style demais. Sim, sim. Então, fumaça é verde aí no pneu, mano. Então, você tem uma cor de preferência sua? Cara, eu gosto do verde, mano. Esse verde aí mesmo, tá ligado? Eu vou dar uma olhada nele aqui. A gente vai lá na pintura. O... Sai do carro aqui. Calma aí. Oi. Tranquilo, tranquilo. Pode entrar lá? Que eu vou levar ele lá dentro do salão. Olet, dá uma abertura lá no estúdio de pintura. O bichinho tá sujo, hein, velho. Então, eu tô vendo se é uma coisa que dá uma limpada nele. Tô olhando aqui, mais ou menos, aqui, ó. Eu dei uma melhorada aqui no motor dele. A Letty deu uma olhada antes ali. Eu também coloquei freio a disco aqui de corrida. A transmissão já tava de corrida, né? Que aí eu só dei uma arrumada aqui. Você prefere ele maiorzinho ou... É... Suspensão de competição mesmo? É, pode deixar meio termo aí, mano. Meio termo? Vou deixar ele um pouquinho alto. Senão bate nos quebra-mola aí, vai acabar. A gente assoalha já era. Batendo ali, aí é tenso. E... Questão de buzina. Papaz, pode ser qualquer uma buzina. Eu acho que essa aí tá de boa mesmo, hein? Ô, Letty, pega... A... A... Aquela ferramenta lá pra mim, por favor. Aquela nome de inglês lá que eu não sei falar. Que trem... É o inglês. Isso, exatamente. Obrigado, obrigado. Você acha que dá pra botar um aerofólio aqui, vai? Aqui na parte de trás, aqui? O melhor? Então, mano... Ô, Letty, vê se dá pra botar aqui, porque... Pelo que eu tô vendo aqui... É... Não tem suporte, entendeu? Pro... Pro aerofólio. Então o carro ia ficar muito desregulado. Pode crer. Também... Também tem um problema nesse carro aqui. Que volta muita peça pra aerofólio. E é muito difícil de encontrar. Então pra você ter que montar e tudo... Dá muito trabalho. Pode crer. É muito difícil os outros fazerem peças pra isso. Normalmente eles deixam a padrão já do carro. Entendi, mas pode crer. E pela demanda do carro, pra ficar com... A estética bonita e tudo. Aí eles não mexem muito no trofólio. Rapaz, o bicho tá sujo, hein, velho. Cheio de barro. Tá, tá. Você quer que deixe a pintura igual a nossa? Ainda daqui, sai logo, vai lá. Perolada. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver. Você falou que você gosta do verde, né? Exatamente. Coloca a música lá pra gente, Lach. Lá no radinho, lá. Aquele outro verde que passou. Esse? Esse é o que tava, né? É, só que eu coloquei uma cor metálica aqui, ó. Que aí dá pra modificar, tá vendo? Deixar mais claro, deixar um azulzinho, tá vendo? Hum, pode crer. Ô, tenta botar com um perolado branco, velho. Aí o verde fica mais claro, bonito. Isso que eu tô vendo. Com o amarelo também, com o amarelo ficou bonito. Chegou aquela nova tinta lá do fornecedor? Aí, ficou bonito assim. Eu acho que chegou, viu? Chegou, chegou. Pega ela lá pra mim. Deixa eu colocar aquela lá. Aquela é meio prata, né? Sim. Rapaz, a mecânica aqui tá... Hum... Tá no gás, hein, mano. Se eu ficar em primeira pessoa, fica amarelo, ó. É verdade. Obrigado. Vai ficar do óculos, tá ligado? Tá usando o óculos, ó. Hum... Branquinha nele. Aí, ficou top, bichinho. É, isso. Puxou, velho. Só pintar aqui o... Dá aquele jato de tinta aí agora, né? Isso. Tá faltando aí. Pinta essa roda aí, ó, Dati. Aí, irmão. Acho que é isso mesmo, viu? Pra dar aquela mexida, pá. Isso, coloquei o nosso turbo aí, que eu trouxe do fabricante aí, nossa. Pode crer, mano. Vou botar aqui pra... Pra você ver aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, isso deve ter que dar uma mexida dele, né? É, o verdinho ficou mais top, hein, mano. Falei, mano? Né, coloquei um peroladozinho, branquinho. Cara, ficou top, falei, mano? Lembra de Minas Paut e recomendei a nossa mecânica? Ah, sim, mano. Tô ligado. Eu achei o rapaz aí, ó. Trouxe aí, meu Camaro. Ah, valeu, mano. Mas... A gente trocou o motor aí, né? Colocou o turbo que eu tinha te falado, um fornecedor diferente da cidade. Pintor da roda. Pintor da roda. Coloquei um peroladozinho aí. E quanto que ficou, mano? A parada é toda. Salve demais. Mano, eu coloquei ali, né, que... Olet, você modificou alguma coisa no motor? Só reparei os fios que estavam soltos e... Deu um grave... Conectei um cedo aqui pra ficar melhor na placa-mãe do carro. Tá, churando. Como a pintura é muito barata, pode ser 1.500, porque aí dá pra ter uma margem de... Tranquilo, tranquilo. Você pode passar seu número, velho? Vai estar te enviando. Posso sim. Posso falar aí? Calma aí, rapidinho. Falei. 21,73... Ah. Tracinho... 99,66. A gente passa aí o dinheiro aí. 1.500. Isso. Que aí a gente deu... Aí, recebi aqui. Certinho, amigo? Certinho, hein? O carro ficou top, hein, velho? A gente deu um talento aí. Vocês também dão grau na moto também, velho? Também, também. A gente tá mexendo com tudo. A gente é especializado em carro, né? Mas motos também a gente dá um talento nela aí. Trazem minha moto aí, vamos ver o que vocês conseguem fazer nela, então, velho. Calma aí. Deixa eu lá pegar minha moto lá. Vou deixar aqui motos também, né? Tá em garagem aqui do lado. Tem, tem aqui. Tem aqui do lado. Uau, mano. O camarim ficou top, hein, mano? Deixa eu só botar no sol aqui pra vocês verem. A cor dele ficou um pouco melhor, mais realçada. Ficou top pra caralho, velho. Pinturinha, pá. É, tiozão. Vamos guardar aqui agora o nosso camaro. O bom de fazer isso aqui é quando você comprar moto ou carro, essas coisas, já trazer pros caras mexerem, tá ligado? Você não mexer em nada. Vamos ver o que eles conseguem fazer com a moto aqui. A moto já tá bonita. Vamos ver o que eles não conseguem fazer. Aí, mano. O que você já consegue fazer com essa moto aí, velho? A ninja aqui é top, hein? A ninja. É, a ninja. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Peraí, rapidinho. Só ver aqui o pneu dela. Tá certo. Uma amiga aqui vai estar olhando pra você. Vou dar uma olhadinha, é, mano. Bota ela lá no meio, lá. O que eles vão fazer aqui com a minha moto, aí, mano? Eu vou dar uma olhada na pinça aqui. Agora é o seguinte, mano. A moto vocês vão fazer do dia que eles quiserem. Eu quero ver uma moto top aí, hein, velho. Tô ligado, tô ligado. Pintura. Só mexer em tudo aí, mano. Nesse moto aqui, peraí. Você consegue dar uma modificada nesse motor aí, Letty? Escapamento aí. Vou pegar aqui. Deixa eu soltar um fi aqui da... É... Tô vendo que tá... Pegar a chave de fenda pra consertar esse fi. Vou pegar aqui, senão eu vou atrapalhar aí. Toma aqui, toma aqui, Derox. Toma. Tá, vou consertar aqui. Pega aí. Vê aí também, porque eu acho que essas manoplas aqui estão... Estão meio usadas. Letty, então, então, isso que eu ia falar. Essas manoplas aqui... Tem como trocar? Eu não tô especificando isso mesmo. Busca aquela peça nova lá. Tá ali na... Na... Aqui, ó. Do lado daqueles. Aquelas peças de carro aqui, ó. Coloca aí. Você não tem a cor de preferência, não? Rapaz, essa aí eu vou deixar com vocês, mano. Deixa a moto daquele jeito, velho. Então, né. Vambora, então, Derox. Deixa eu ver que tem um negócio que eu tô pegando aqui. Vamos ver como é que vai ficar a moto. Ô, Letty, vai ter que trocar o pneu, viu? Esse pneu tá careca já. Pô, se eu for aí com vocês que eu ia trocar a roupa, mano. Tô com essa roupa aqui ainda, tio. Eu não tô nem na casa ainda, velho. Eu tô gravando sequência, né? Acontece as coisas, eu vou gravando, velho, velho. Vamos ver aqui. Esse vídeo aqui, a gente vai ficar só aqui na Mecan pra gente dar aquela tunada nos carros, velho. Que eu falei com vocês que quer fazer o vídeo. Aqui, consegui trocar o de trás aqui. A parte elétrica do carro tá certinho também. Hoje é... Aí é só apertar os parafus agora. Vou te ajudar aqui, então. Aperta desse lado. Pô, acho que o banco tá meio... Tem como não é só apertado aqui no banco, que eu acho que tá meio descibilizado. Beleza, beleza. Isso aí eu aperto naquela máquina ali. Aí, quando você terminar de fazer a pintura aí tudo certinho, você... Você pega essa aí que eu vou pegar ali. Pode sim, pode sim. Vamos lá. Você quer... Qual tinta? Porque a gente tá ali com umas novas. Aí eu vou ali e pego pra você. A gente chegou uma nova nossa, filho. A gente pode fazer um fosco perolado, um metálico. Vai depender muito do gosto do cliente. Como é que fica o... Agora eu sei. Pai, fila com vocês aí, mano. A moto vai ficar da direita aqui. Então tá. Vamos pegar o fosco e pega o fosco perolado. Pega lá, Lé. E vamos ver como é que fica. Se ficar ruim, a gente vai com metálico padrão. Até pega com metálico também de uma vez, então. Depois só vai ter que fazer um alinhamento nela. Mas aí eu faço aqui. É tranquilo. E os dois de uma vez aí, tu perguntei. Beleza. Tá aí, ô, Deroca. Conseguiu aí, ô, Deroca. A moto não... Não tô precisando mudar a cor dela, não, velho. Tá meio... Não tá pegando a tinta. Será que ela é... É aquele tipo de lata que não dá? Deve ser aquele tipo de lata lá, que vem lá dos Estados Unidos, ó. Que a gente não tem tinta que fixa, né? Ah, a tinta não... É... Se me reparar, é meio difícil de pegar. Pra importar, né? Eu vou fazer o pedido lá. Faz o pedido. Ô, Tonhão. Fala aí. Acho que você escutou. A lata dessa moto aí, a Ninja, né? Ela é importada dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente não tem tinta que fixa nela, entendeu? Ah, pode crer. É meio complicado, fica meio ruim. Aí a gente vai só dar um talento mesmo nessa pintura aí. Colocar umas cores mais fortes. Demoral, demoral. Conseguiu trocar o pneu ali, o freio, escapamento ali também. A parte elétrica toda ali, a Letty trocou. Aí eu só vou fazer um alinhamento nela agora. Pedi aqui pro The Rock aqui. Esse o guidão não tá empenado. Então eu vou fazer isso ali naquela máquina ali. Ô, The Rock conseguiu aí fazer o... Tá mudando o pneu. Muda aí? Porque chegou um novos. Eu troquei só o pneu, você vai trocar aí a parte interna. Aí. Preciso que eu busque alguma peça. Mendei as tintas, saca? Deixa eu só... Escapamento de carbono. Tá bom, pega a java de fenda só pra desparafilar aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó. É que a pintura dessa moto, cara, é padrão, eles não conseguem mudar. Ela é importada, então vai demorar um pouco pra chegar aí. E lá tá em volta. Demorou, demorou. Aí, Antônio, anote seu telefone, quando chegar a tinta nova aí eu te contacto aí certinho. Demorou. A gente tá com uma demanda boa aí, entendeu? Você viu ali, Antônio, com anelzinho em volta, verdinho, pra combinar a cor da moto. Aí depois eu vou colocar aqui... Traz ela aqui pro meio, só que... Eu acho que é o que eu quero fazer nela por enquanto. Vou trazer, peraí. Você sabe se dá pra dizer alguma coisa? É, deixa eu usar pra mudar algumas coisas, peraí, Antônio. Ah, eu acho que tá um neonzinho da hora aqui, hein. É, porque o suporte aqui embaixo não dá, porque escapamento fica aqui, passa por aqui, ó. Aí esquenta, esquenta muito o LED do neon, aí não dá. Pode parar ela aqui no meio, que eu vou pegar ali. Deixa eu pegar o volante aí, que eu vou colocar ela ali, pra um alinhamento. Só o último caso mesmo aqui. Pra terminar de alinhar, Letty, olha aí do outro lado aí pra ver se ficou tudo certinho. Acho que tá, né? O guidão tá alinhado, é que já dá pra ver. Só apertar o banco. Então, beleza. Aí, é, que top, hein. Ela aperta aqui, pronto. Aí, irmão, tudo certinho aí. Aí sim, ficou com a tua parada. Cadê o D-Rock? Ô, D-Rock, dá pra ele aí quando ficou? Faz o orçamento aí. Eu fui testando algumas coisas, mas como a gente não conseguiu fazer a pintura e tudo bem, só modificar uma roda, eu tenho que colocar um neon, bem que falhou, tinha gasto um gelinho. Pode ser, como é pouco, uns 500zinho, uns 300, 400 já resolve. Quinhentão, quinhentão? Pode fazer quinhentão aí. Demorou. Calma aí. Aí, vai dinheiro. Alguém aí. Chegou pra mim aqui, chegou pra mim aqui, ó. Chegou pra mim aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Vou pegar aqui a motinha aqui, tá? Valeu aí, mano. A motinha ficou massa, velho. Se quiser trazer qualquer outro veículo que a gente queira tunar, o seu estilo do nosso, estamos sempre à disposição. Demorou, demorou. Dá uma dica aí, mano, de que carro vocês conseguem tunar mesmo, tipo, top, top. A maioria dos carros, a maioria dos carros, tipo... Mas qual carro que você já tunou e ficou bem top aí, mano? Tem esse aqui, que é o meu, que é o... Ele não corre muito, mas ele... Ele dá pra fazer uma brincadeira legal. O Opala SS, dá pra zonar legal. Ah, o Opala, tá certo. Esse Opala tá quanto, mano? Ah, ele é baratinho. Acho que é 20 mil, 16 mil. Peraí, tem que a pera aí, rapidamente, o meu que tem aqui, ele deve saber. Mas é por aí. Mas, ó, deixa eu... Se quiser, também, a gente já tava estudando em algumas... Algumas pinturas que eu vi, Tem que a gente pode fazer pintura diferente, tá ligado? Tipo, o veneno nuclear, Que a gente bota esses nomes diferentes pra mostrar como vai ser a cor. Ela vai sendo toda perolada, diferente. Você vai ver, se quiser fazer um dia experimentar as cores. Tranquilo, tranquilo. É, a gente pode personalizar com o personagem que você gosta, Tipo, Coringa, Batman, também, fazer isso. Pode crer, véi, tranquilo. Tranquilo que tu tem, então. Ô, Tonhal. Valeu, Tonhal. Esse carro aqui que eu tava falando. Esse aqui, dá pra você botar legal ele. Esse aqui não é Opala, não. Esse aqui é o outro, né? Mas dá pra você tornar legal ele, tá vendo? Que eu botei um cromado na roda. Esse aerofolio aqui, mano. Importado, velho. Top demais. Esse aí é da GT. Eu coloquei nele. Ficou da hora demais. E quanto você pagou nesse carrão aí? É o Lancer? Ah, esse aqui é o Lancer Evolution X. Ele não corre muito, porque não tem muita peça pra ele de motor, mas ele fica bonito pra caramba. Tranquilo. Eu baguei 108 mil, eu acho. É, tá tão caro não. Ué, o R8 também. Mas eu acho que eu vou pegar aquele Opala que eu achei muito top, aquele Opala, velho. Peraí, deixa eu pegar ele pra você. Eu vi um Opala, um cara tinha até um... Aí, ó. Uma prancha de surf, velho. O Opala do cara tinha uma prancha de surf em cima, mano. Tá querendo, não tá tunado. É, esse aqui que é o Opala. Esse aqui que é o Opala. Esse aqui que é o Opala. Mas tipo, um Opala que eu vi, o cara tinha uma prancha de surf em cima, mano. Vocês conseguem botar essas paradas? Dá pra fazer. Então, a gente pode ver se tem peça. Se você levar aqui, a gente olha pra você. Tem que ver se tem peça, mas se você levar aqui, a gente olha pra você certinho. Demorou então, velho. Qualquer coisa, eu entro em contato com vocês aí, velho. Então, mas você já tem meu telefone aí? Eu acho que eu já tenho, mano. Acho que eu anotei aquele dia, hein. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Você anotou aqui também? Eu acho que você me passou pela conta bancária aí. Rapaz, eu não sei. Eu acho que eu não anotei seu número não. Quer que eu te passe de novo? Passa aí, passa aí. Se não tiver eu aí, você manda no Twitter. Demorou, velho. Sempre vai ter alguém. Demorou, valeu aí, velho. Qualquer coisa, eu trago outro carro, outra moto aí pra vocês verem. Valeu, valeu. Se você trazer um carro pra ver nas personalizadas aí, vai ficar bem bacana. Eu tô esperando bastante essas pinturas personalizadas. Pode crer, demorou, velho. Quando for comprar um carro, eu entro em contato com vocês aí pra ver um top aí, velho. Beleza. Falou. Tá, porra. Eu quebro aqui o carro. É, rapaziada. Aí, ó. Mexer um pouquinho aqui na moto. A motinha ficou meio fosca, né? Olha lá. A rodinha, pá. Eles não mexeram muito porque eu já tinha tunado antes, né? Porque antes não tinha mecânica aqui na cidade. Então, não teve que mexer muito. Mas o próximo carro que eu pegar, que eu tô achando que é um Opala. Que tá ligado aquele Opala amarelo que a gente viu, velho? Lá quando eu vendi a meta pro cara. Então, mano. Achei aquele Opala muito top, velho. Acho que eu vou dar uma mexida nele, tá ligado? Deixar com os caras aí. Ele mexe, tá ligado? Depois eu pego. Então, deixa aquele like. Eu sei que o vídeo não teve muita ação. A gente ficou só ali na mecânica, né? Mas é o que eu queria mostrar, cara. Um roleplay na mecânica ali. E os caras equipando carros, as paradas. Acho que eu fiquei legal o videozinho, velho. Então, deixa aquele like. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí